E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo e hoje a gente vai para o dentista, vai fazer, vai hidratar meu dente, vai fazer meu dente sair a cari, vai para outro planeta, a cari, vai para outra boca, a cari e vai para o planeta Terra. Chegando agora, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, segue a gente em todas as redes sociais. Então bora para esse dente gigante! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E você, Théo? E você, Chiara? Eu estou tão bem! Nil, você está fazendo cara de quem fez coisa feia, o que você fez? Fez xixi no quarto do papai e da mãe. Você está brincando? Ela fez xixi lá no meu quarto, Dudu. Vamos lá ver! Vamos lá ver! Ela fez xixi? Fez? Fez! Ah não, choveu aqui agora, a janela ficou aberta. Não é xixi não! Choveu aqui, e a janela ficou aberta. Aí ó, está tudo molhado de chuva. Não é xixi não, meu amor. Não é xixi não! É xixi? É xixi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.